Alô, você tá aqui? Tá bem, tá todo mundo aí? Olha, eu vou te dar uma palma, olha aí Nossa, agora vai ser massa Vou juntar todo mundo que tá aqui Nossa, gente, tem mais gente ali Tá vendo? Você só aí, ó? Tá legal Vamos lá, vamos juntar todo mundo que tá aqui Direito e no meio Daqui pra cá, chama lá do de cara Vai dar uma palma, olha aí Daqui pra lá, chama lá de lá Vamos lá, olha aí Vem aqui no meio, vamos lá de cá Vamos lá de lá Lá de cá Lá de cá Lá de lá Tá parecendo a abertura de Olimpíada Vai começar só vocês, ó Cinquenta, trinta, lá Lá, 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 lá Daqui pra cá Lá, 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 lá Lá, 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 lá De novo Cria-o Sobe a palma, tá? Entendeu? Se aplaude aí pra dar o destino da pra você Agora vocês vão responder como se não Oh, oh, oh